Mas me diz uma coisa, você começou com uma atriz muito nova, né? E realmente no meio artístico, assim, de atores e atrizes, é mais tranquilo falar sobre sexo? As pessoas são mais abertas? Ou é só fama mesmo? Não, é mais aberto. Porque ator, a gente é bicho estranho, né? Ator, atriz, quando a gente tá numa preparação, só a gente vê aquilo. Tipo, você se fecha numa sala, aí você começa a fazer uns exercícios e olha ali pra parede, vai até lá com vontade, como se fosse o desejo da sua vida. E aí, assim, quem vê de fora deve ser uma maluquice. Pra gente que tá fazendo é sensacional. A gente se joga mesmo. Então, eu acho que abre muito a mente pra vários assuntos. E também não é um trabalho muito comum, né? Tipo, assim, meu trabalho, dependendo muito do personagem, às vezes é chegar e fazer homenagem, cena. Tipo, tem filme que é mais sensual. Então, várias cenas nuas. Então, assim, é muito desafiador. Então, acho que isso já faz sua cabeça abrir um pouco mais. Então, é uma putaria mentira. Não de se pegar, mas de falar super livre. É, olha, mas as séries hoje estão ficando cada vez mais. Estão quase um filminho adulto aí, né? Só não tem ali a penetração em si. Porque, olha... É isso. Mas tem ator e atriz que não se sente confortável. Que usa, né? Dublê de corpo e tal. Ainda existe isso, assim, gente. Existe. Ah, tem cena de ação. Tipo, se você não quiser correr. Ou então, eu lembro que novela tinha muito isso. Tipo, uma cena de andando de bicicleta. Você não precisa fazer. Porque se você se machucar... Tipo, não sei andar de bicicleta. Tem, né? Tem gente que é adulto e não sabe o negócio. Tem gente que não dirige. E aí tem um dublê pra dirigir. Ai, esse ano eu vou resolver isso. Esse ano eu não preciso. Você precisaria de uma dublê de direção. Aí, ó. Ia precisar mesmo. Ia dirigir de costas. Assim, você sai e vai com o carro parado. E você já fez alguma cena, assim, que você não sabia fazer? O que tinha pra fazer e aí precisou de... Eu fiz um comercial do McDonald's. Acho que eu dirigi um Fusca. Era muito antigo. Não sei se era um Fusca ou era tipo um carro antigo. Mas menina, pra ligar, pra sair. Aí uma outra gravação também. Não tava rolando. Não. E a gravação era... Liga, anda, para, reage. E eu não conseguia. Mas deu no final. Aí tinha uma que era pra andar de bicicleta também. Só que quando você não tá... É meio estressante, às vezes. Porque quando você não tá na ação, você vai dirigir de acordo com o que você quer, que você almeja. Mas, às vezes, na hora de fazer não é tão simples. Então, tipo, eu tinha que andar de bicicleta devagar e fazendo meio assim. Só que a bicicleta vai cair, entendeu? Aí, tipo, tinha que andar devagar pra câmera conseguir. Óbvio que você tem que respeitar. A pessoa tá ali, ela não consegue correr com uma câmera na mão. Mas resumo da ópera é difícil pra caralho. Porque aí você tem que cronometrar o tempo que você anda, mas tem que estar andando de bike com muita vontade. Como se fosse rápido. A cabeça surta, às vezes. Eu imagino. Tem umas cenas que é pra correr. E aí, sabe que você vê que a câmera, ela se movimenta junto com a pessoa? Aquilo é o câmera andando. Sem, tipo, tripé, nada. Ele com a câmera de 20 quilos na mão, correndo. E, geralmente, tem alguém atrás que faz a segurança. Então, a pessoa atrás pode ir assim, porque ela não tá segurando nada. Então, o cara vai assim, puxando. Tem até uma roupa que eles conseguem se puxar. E o cara vai filmando. Então, assim, você tem que respeitar. Não dá pra também o cara correr de costas. Mas é foda, que às vezes prejudica a atuação. Então, às vezes, o próprio diretor, quando é uma cena com muita emoção, que você tem que andar, tipo, correr mesmo, sem ser interrompido, aí faz com a câmera no traveling, no tripé, na grua. Mas rolam os ensaios assim também. Rola. Quando é esse tipo de cena. Rola. Sempre tem o ensaio da atuação, que, geralmente, é quando a técnica tá se preparando. E o ensaio técnico. Que aí é a hora. Porque é isso, né? O diretor fala, ah, desce e pega a maçã. Mas aí o cara tem que corrigir, subir. Então, é muito mais complexo do que parece. Só decorar o texto. É. Eu já fiz alguns trabalhos assim também, em filmes adultos, que tem um dia... Quando é superprodução, tem um canal adulto aqui do Brasil, que é o Sexy Hot, né? Não sei se você deve ter assistido coisa lá. Eu já ouviu falar. Aí eles fazem um superprodução, que eles chamam, que daí é uns filmes com muita história, com roteiro. Aí é o amor. Bem cinematográfico, assim, bem legal. E aí, geralmente, quando é esses, a gente tira três dias, assim. Um é só pra ensaio. E aí o outro é pra gravar só fala, fazer essas externas e tal. E aí, o último aqui rola o Sexo mesmo, né? Que, na verdade, é o mais rápido de todos. E que tem que ser rápido, porque, você imagina, né? Pra um ator, é difícil, né? Cara, tem que manter a lereção. Quanto mais rápido for... Você acha que pra mulher é mais fácil? Não que seja mais fácil, mas é que o homem não tem jeito, né? A mulher não tá excitada. Ela mete um lubrificante, ela corre dela, né? Mas o homem brocha? Não tem como... Infelizmente, isso aí acontece. Não, deve ser, né? Um monte de luz no estúdio. Então, as posições que tem que fazer também, né? Mas o diretor faz isso? Manda parar? Não, tô perguntando com a gente. Sim, faz, faz. Tipo, para, agora vocês vão inverter a posição. Exatamente. Por exemplo, você já que não tá ali, vocês não acabam transando mesmo? Claro. Não, falando, mas curtindo, né? Ali no momento, sim. Tipo, já teve intervalos, ele tinha que parar e tava tão bom pra mim. Eu disse... É sobre, amor. Não, eu vou continuar a dica. Ai, beleza, tá. Vamos, vamos voltar. Ó, gente, curte mesmo. Mas pro cara é complicado, né? Porque também ele não pode curtir tanto, porque não pode gozar antes da hora. É uma série de... Quantas horas fica gravando? Então, por isso que a cena de sexo tem que ser rápida. Não pode ser muito mais que uma hora ali a cena toda. Porque imagina, coitado do cara, né? No máximo que você ficou, de uma hora. Fica de pau dura, amolece. Fica de pau dura, amolece. Aí é complicado, né? O máximo que você ficou foi uma hora gravando? O que você acha? Assim, a cena de sexo em si... Eu nunca parei pra contar muito, mas eu acredito que nunca tem que ter passado mais de uma hora por causa disso, né? Coitado do cara. Já aconteceu a dica mole, ele bate uma de novo? Sim, frequente. Às vezes dá umas. Aí tem que dar... Ele tem que dar o jeitinho dele. Cada ator tem as suas... Atimanhas lá. Gatos? Ai, não tanto, viu? Já foram mais. A gente tá numa fase assim, meio... Cadê os boy gatos do meio? Então, menina, a gente tá querendo recrutar uns boy mais gato aqui no Brasil. Ô, gente, você aí... Isso, até a Gabi tá pensando em entrar e agora... Você sabe que quando eu era criança, eu falava... Criança, tá, more? As pessoas... O que você faz? Você fala, sou atriz. Aí a pessoa, tipo... Atriz da Globo. Aí eu, não, pornô. E eu não desmentia. Então, eu tenho certeza que se um dia eu aparecer no Big Brother, tem uma galera que... Atriz pornô que eu conheci. Olha só. Nunca fiz um filme pornô. E eu falava e não desmentia. Que coisa, viu? É porque é um puta exercício de atuação. Quando você atua, tipo... Sei lá, na vida real. Tentando convencer as pessoas. Isso. Eu entrava sempre em táxi, né? Porque eu nem tinha Uber, aplicativos. Eu entrava em táxi e eu inventava uma história. Às vezes que eu era uma evangélica que tava nervosa com o negócio do marido e eu ficava assim. Aí outra vez eu fingi... Ah, Duri! Fingi que eu era uma viciada. Acho que era em cocaína e eu nem entendia. Quer dizer, até hoje eu não tenho. Aí vai olhar a nota do Uber da pessoa, tá? Não, graças a Deus não era Uber. Estou falando, não tinha nota. Era táxi branco. Hoje não dá mais pra você fazer isso, né? Mas aí eu ia entrar e falava, eu sou uma viciada em cocaína. Porque eu nem entendi os negócios. Mas era assim, pra tipo... Pra atuar aí o cara, sério? Mas por que você tá entrando nisso? Aí eu não sei, tô meio perdida. Às vezes eu queria rir dentro do Uber. Do Uber, gente. Do táxi, que é o hábito, né? E às vezes tinha amigos juntos. As pessoas se cagavam de rir. E eu paro, se atrapalhando a minha atuação. E aí eu ia no mercado de pijama, só pra fazer umas coisas estranhas e perdendo a vergonha, sabe? Ótimo exercício esse. Eu acho que seria. Se eu fizesse isso, eu ia deixar a câmera escondida gravada pra já aproveitar, ô. Eu acho que eu seria uma boa atriz pornô. Você tem cara de atriz pornô gringa? Porque eu sou cara de pau, menina. Eu ia entrar, olhar pra todo mundo e falar e aí, vamos começar a putaria agora? E aí, vai endurecer esse pau logo ou não vai? Como é que é? Não tem o dia todo. Que posição? Pode pedir. Vamos, gente, 30 minutos. Sabe? Diretora, ó. Diretora. Ainda ia ser aquelas atrizes estrelas, chatas. Vai, gente, mais de 30 minutos não fica aqui dando não, hein? Liga essa câmera. Adoro, gente. Gente, você tem super cara de atriz gringa, daquelas assim, bem famosas. Tem super cara de atriz pornô, maravilhosa. Não, as gringas, porque as gringas são super gatas, assim, tem esses olhos claros. Eu seria aquela... Como é que chama aqueles vídeos? Brunette? Blonde. É, Blonde. Blonde. Milf. Tem os nomes? As categorias, né? Qual que eu entraria, gente? Blonde, né? Porque loirinha. O que mais? É isso, né? Não lembro. O que que é Brunette? É morena. Ah, tá. Morena. Milf aí é quando é... É mais velha. As mães que a gente gostaria de comer. É. Essa é a... Eu amo. Aí, mas aí você ia começar só no vaginal, então. O anal, já que você não faz anal ainda. Não começaria no anal, porque... Podia até... Ia ser uma grande atração. Você ia anunciar o... Ó, finalmente a cena de anal tão esperada. Meu Deus, não tem uma menina que vender... Leiluou. Não, olha. Gente... Tem gente que leiluou, né? É. Meu Deus, meus pais vendo isso. Não, não vou leiluar, não. Vai ser com o marido, viu, mãe? É, com qual dos três? Não sei. Não entenderam. Com o marido também não. Não sei. Mas eu não sei. Uma vez eu senti vontade. Tipo, eu tava com um ficantezinho, assim, senti uma vontade. Mas daí eu pensei, pô, toda uma função. Aí comecei a perguntar pros meus amigos. E aí, mana? Como faz a sugar? Como que funciona? Que é toda uma preparação. Aí já sei que tem que ter um cardápio restrito no dia. Todo um negócio aí, assim... Desanimou. É. É verdade. Ó, a preparação, às vezes, é tanta que você até desanima. Mas já aconteceu, assim, que é uma coisa que... Sempre perguntam, né? Ah, eu tenho vontade. Como é que eu faço? Eu tenho medo, né? De literalmente cagar no pau, né? Eu amo. O primeiro lugar é a dor. O segundo é, tipo, passar cheque, né? Ai, eu tenho medo da dor. É, mas a dor no começo, assim... O cara tem que saber, né? Gente, mas é muito apertado. É, mas aí você tem que relaxar. Porque se não você aperta mais ainda, é que não vai entrar mesmo. Mas ele relaxado, ele abre? Abre, assim, também sozinho não vai, né? Mas como é que faz, então? Tá entendendo? É tudo... Eu sou uma pessoa muito mental, aí eu... Nunca viu o vídeo daquela psicóloga, sei lá, o que que ela faz do... Ai, que susto! Que o primeiro... Nunca vi esse vídeo, ficou muito famoso na internet. Que ela explica, né? Que tem o primeiro o esfíncter aqui, depois tem outro mais lá pra trás. Ai, que chega primeiro, o pau vai chegar e vai, tipo, assim... Ai, que susto! Vai, daí que o cú pisca, né? Aí você não vai relaxando. Somente você que trabalha a mente, nossa, relaxa, relaxa, relaxa. Aí ele vai lá devagarzinho, primeiro ele vai colocar a sua cabecinha. E aí você vai esperar um tempo. Relaxou? Tá, agora pode enfiar mais um pouquinho. Você tem que dar uma controlada. O cara não pode chegar enfiando assim já, entendeu? Eu não vou dar meu cú mesmo, tá? É todo esse processo burocrático. Exatamente, pra não doer, entendeu? Ou pra doer o menos possível pra você ir se acostumando. Vem cá, a primeira vez, então, é tipo uma aula, né? Aí você fala, vai, ai, tira agora, tira um pouquinho. Não, põe mais... Não, mas... Gente, mas tem que ser assim, tem que ser o marido. Agora eu entendi minha mãe. Agora fez sentido. O cú do marido fez total sentido. É, viu? Muita intimidade, todo um evento, todo um negócio, um cronograma, ordem do dia. Que isso, gente? Uma função dar o cú, hein? Não é que nem lá na frente, que você já chega chegando. Sempre tem que ter um certo ritualzinho ali. Meu Deus, eu acho... Ai. Ai, é complicado você ter o cú virgem, você é mais velha. Porque você já não quer mais perder também, entendeu? Eu já não sou mais inconsequente. Mas é bom, viu? Depois que você... Eu acho que você vai gostar. Porque como você é bem desprendida, assim... Com os prazeres do corpo, acho que você vai... Nossa, tá entrando uns pelos em mim, ó. Tô até nervosa falando de dar um cú. Brincadeira. Ai, gente, será que vem aí? É, é um orgasmo bem intenso. Assim, quando você se toca, enquanto leva lá atrás, entendeu? Ah, tá, porque não dá pra... Não, é. Tem gente que diz que consegue. Eu acho que é uma coisa, assim, muito mental, né? A pessoa tá tão afim que... Eu acho que eles são muito colados. É, também tem, né, Lino? Me falaram isso já uma vez, que eu já perguntei bastante sobre o tema pro pessoal. E falam que às vezes chega a parecer que tá lá também. Uma confusão, eu diria. Ah, não sei, hein? Mas homenagem... Nenhum pluguezinho ali. Nenhum plugue anal, menina. Nem dedo, nada. Nenhum dentinho. Ah, não. Nem o seu dedinho. Não. Tá tocando uma serenica. Mas como que eu ponho meu dedinho? É, o seu não dá. Essa unha aí não vai ser muito confortável. Eu não costumo, não. Uma lambidinha. Ah, deve ter rolado já, né? Às vezes escorrega. Mas eu não sei, acho que não chegou ao ponto de dar o tesão, de eu falar, gente, põe um negócio aí. Mas era nesse ponto que eu queria checar que a gente tava falando da chuca. Depois que você tá acostumada, que você experimentou, que você gosta da coisa, por exemplo, eu já consegui chegar no ponto de... Tava afim, rolou. E eu fiquei pouco me lixando se não tinha feito chuca. E foi assim mesmo. E tudo bem. Até, assim, sujou um pouquinho, não vou negar. Mas eu não fiquei, meu Deus do céu. Porque o cara fez eu me sentir tão à vontade. É, sai que do cu não saem flores, né? Sabe que do cu não saem flores? E aí ele me deixou tão à vontade e, tipo, e ele tava tão afim e eu também tão afim que, tipo, aquilo ali foi um detalhe mínimo, né? Foi um negócio que, meu Deus do céu, né? Sujei toda a cama. Mas é uma coisa que eu me lembro que antes eu era muito neurada, assim, meu Deus do céu. Mas eu não posso, você quer? E rolou. E uma coisa de camisinha? Porque os médicos falam que não é muito saudável realmente você ficar fazendo chuca toda hora, né? Que o ideal é você conseguir fazer anal sem ter que fazer chuca. Porque aquilo que você falou, se você se alimentou direitinho no dia, se você foi no banheiro, bababá, não vai acontecer esse acidente, assim, tipo... E aí é mais saudável pra região lá. Gente, bora lavar o cu. Duas vezes na semana só. Eu nunca fiz a chuca, por exemplo. Nunca dei o cu, né? É, mas pra quê, né? Deixa o cu, pra quê? Pra quê? Não dou nada, domingo à tarde vou fazer chuca. Deixa eu ver aqui como é que é. Deixa eu testar pra quando eu quiser, né?